E eu que pensei que tinhas esquecido Todas essas coisas que eu já te pedi Todas as canções que eu te escrevi Então me dei conta que estavas ali Trazendo a memória diante de ti Nada esquecido do que te escrevi Mas tu me conheces E é tua decisão E a seu tempo me darás o que é melhor Todos meus anseios têm a tua cor Têm a batida do teu coração Eu não quero nada sem tua direção Todos meus anseios são de ti, Senhor Têm a tua essência, têm tua paixão Não me importa nada, só o teu favor E eu que pensei que tinhas esquecido Todas essas coisas que eu já te pedi Todas as canções que eu já te escrevi Então me dei conta que estavas ali Trazendo a memória diante de ti Nada esquecido do que te escrevi Mas tu me conheces E é tua decisão E a seu tempo me darás o que é melhor Todos meus anseios têm a tua cor Tem as batidas do teu coração Eu não quero nada sem tua direção Todos meus anseios são de ti, Senhor Tem a tua essência, tem tua paixão Não me importa nada, só o teu favor Todos meus anseios têm a tua cor Tem as batidas do teu coração Eu não quero nada sem tua direção Todos meus anseios Todos meus anseios são de ti, Senhor Todos meus anseios são de ti, Senhor Tem a tua essência, tem tua paixão Não me importa nada, só o teu favor Eu não quero nada sem tua direção Eu não quero nada sem tua paz Obrigado.